Fala família, tudo bom? Hoje eu quero mostrar pra vocês qual o capacete que eu uso nas minhas filmagens e como é que eu uso a câmera acoplada, né? Como é que funciona o meu sistema de áudio, microfone, onde é que eu coloco, como é que eu fixo a câmera, a GoPro, no meu capacete e também vocês vão entender qual a vantagem de eu usar esse capacete aqui com uma câmera. E é esse aqui, pessoal. M1 da Mormai é o capacete que eu uso diariamente, que vocês acompanham no canal, todas as filmagens, eu estou usando o M1 e ele tem demonstrado aí uma grande vantagem em relação aos outros que eu estava usando anteriormente pelo peso. É um capacete que pesa 1.400 gramas, muito leve. Vantagem, claro, óbvio, é o que eu sempre digo pra vocês. Proteção, galera. Capacete full face, capacete que tem face completa, mais seguro e é o capacete que você tem que usar. Capacete com capacete aberto, ele não é seguro. É legal, é confortável, você se sente até mais livre, mas não é seguro. Esse tipo de capacete que eu chamo aqui, geralmente o pessoal chama de full face, face completa e com essa parte aqui fixa e não móvel, esse capacete é que salva a vida da gente, não é eventual acidente. Então, compre capacete assim e use capacete assim. E eu quero mostrar alguns detalhes antes de mostrar como é que é fixada a GoPro. Quero mostrar alguns detalhezinhos do M1. Esse aqui é o M1 da Mormai. E galera, esse capacete aqui, ele tem demonstrado aí um excelente custo-benefício. Excelente. Um dos pontos fortes desse capacete é esse aqui. Vocês estão vendo, vocês estão vendo que aqui tem um ícone de um óculos. Então, quem usa óculos tem a grande vantagem de poder usar o M1 sem problemas. E vocês vão perceber que é fácil colocar, fácil de tirar, não fica prendendo, a haste não empena, não entorta, você não vai perder o teu óculos, seja um óculos de grau, seja um óculos de sol. Essa é uma vantagem do M1 Mormai, tá? Uma das melhores vantagens. Eu sei que muitos de vocês me perguntam, tio Chico, dá pra usar com óculos? O M1, ele é feito pra isso, tá? Inclusive, tem um íconezinho aqui. Ele é feito pra você usar com óculos. Outra grande vantagem do M1, e depois eu vou fazer um review pilotando, vocês vão acompanhar, eu pilotando a moto usando o M1 e falando pra vocês as minhas sensações. Mas uma coisa muito interessante também, e que eu acho válido, principalmente em dias quentes, é isso aqui ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse duto de ar, essa entrada grande e central. Então ela acaba ventilando muito bem, você pode fechar também, pode abrir, e ela ventila muito bem em dias quentes. Eu já viajei com outro capacete, e eu percebi o quanto essa entrada, central, essa entrada de ar central, é importante. E eu acabei conferindo com o M1 na cidade, e ficou perfeito. Na cidade e na viagem, esse capacete aqui ficou muito confortável, e aí quando a gente fala de conforto térmico, essa entrada de ar, ela é excepcional. Diferente da maioria dos capacetes que você vê a entrada de ar pequena aqui, geralmente é a entrada pequena. E eu tomei como base um outro capacete que eu viajei, e quando eu vi esse capacete aqui, eu vi que o M1 tinha essa entrada, eu, caramba gente, maravilha, um capacete de gama média, um capacete aí, com um custo-benefício excelente, com um conforto térmico desse, esse é uma entrada de ar, é assim como capacetes de alto valor, capacetes mais caros usam esse tipo de ventilação, uma grande vantagem. Visão ampla, viseira que não risca, antirrisco, tudo mais que vocês tenham, UV, proteção UV, tudo que é padrão de todos os capacetes. Conforto interno, galera, conforto interno, forro interno extremamente confortável, e lavável, você retira, você pode retirar o forro, enfim, isso aqui não é o review do M1, mas eu quero mostrar para vocês, que é um capacete, muito confortável, para o uso diário. Por que eu escolhi o M1? Exatamente porque eu posso usar óculos de sol, óculos de grau, e ele é leve. Esse é o meu ponto principal, para ter escolhido o M1, para as minhas filmagens diárias. Eu rodo bastante, eu fico muito tempo com o capacete, e isso faz uma diferença tremenda, quando a gente está e passa horas usando o capacete, você que trabalha com as duas rodas, você que fica, ou você que só usa a moto no dia a dia, um capacete leve é essencial, é muito importante um capacete leve. E um capacete ventilado, como eu falei, com essa entrada aqui, gente, é incrível isso, e a ventilação. Outra coisa também é estilo, um capacete lindo, tem essa parte frontal mais caída, que remete muito à esportividade. É um capacete lindo, galera. Podem, porque talvez na câmera vocês não percebam o quão lindo ele é. É muito bonito, gente. E ele parece um capacete de MotoGP mesmo. Ele tem essa frente mais caída, que você pode carenar, inclusive, se você tiver moto esportiva, eu garanto que você carena super bem com esse M1. Lembrando, é um capacete de gama média, é um capacete super acessível. Bom, vamos lá. Como é que eu faço a fixação da minha câmera no M1? Esse capacete, ele pesa 1.400 gramas, uma câmera não é leve, até porque eu uso um kit, esse kit aqui, que ele, ele é tipo um case, né? Tipo, não, ele é um case para uma GoPro 8. Então tá aqui, GoPro 8. Deixa eu tirar aqui a tampa de proteção. Aqui é uma GoPro 8. Eu uso esse case. Então, além da câmera, o case tem o adaptador de microfone. Isso aqui é para não entrar água, tá, gente? Aqui tem uma entrada P2. Deixa eu mostrar para vocês. Entrada P2. Aqui. E isso aqui eu coloquei para não entrar água, porque tem uma outra entradinha aqui. E a saída, para você conectar na câmera. Então, conectado na câmera. Depois vocês vão ver que eu vou conectar o microfone. Esse case aqui, você pode comprar no AliExpress. Eu vou colocar todos os links. Na realidade, é meio complicado eu colocar o link específico, porque isso aqui é uma GoPro 8, tá? Basta você olhar essa marca aqui e buscar no AliExpress, ok? Eu não vou colocar, porque depende se você tem uma GoPro 8, se você tem uma GoPro 7, uma GoPro 9. Então, depende muito, tá? Essa aqui é uma GoPro 8. Se você colocar essa marca aqui no AliExpress, é Case, GoPro, e essa marca você vai achar. E você coloca a GoPro que você precisa, tá? E a GoPro que você tem no caso. Então, tudo isso aqui, eu não pesei, porque eu não tenho uma balança de precisão. Mas não é leve, tá? Esse kit aqui, que é o necessário para filmar, tá, gente? Só isso aqui eu preciso, tá? Sem isso aqui, não dá para ter um áudio de qualidade que eu tenho para mostrar para vocês e uma imagem de qualidade. Então, eu preciso desse kit aqui para poder fazer a filmagem com qualidade para vocês. E aí, galera, isso é pesado para caramba. E você acaba tendendo para ficar com o capacete assim. Se o capacete é muito pesado, você vai sentir dor no pescoço, tá? Imagina, a gente que filma, né, moto filmador, sente esse peso todo para frente. Se você tem todo o conjunto de capacete pesado, galera, você não vai aguentar passar muito tempo com o capacete, vai sentir dor no pescoço, assim como você, que trabalha em cima das duas rodas. Se você tiver um capacete muito pesado, você vai sentir dores no final do dia. Por isso que é importante você ter um capacete, um M1, que é mais leve, né? Bem mais leve do que um capacete, por exemplo, escamoteável, que é bem mais pesado. Capacete que protege o mesmo, tá? E leve e ventilado para lugares quentes. Claro que se você tiver, se sentir necessidade de fechar para não estiver em um lugar frio, pronto, fechou. E ele tem uma sensação térmica também muito boa, tá? Já viajei à noite com ele e ok, tudo beleza. Não senti nenhum tipo de frio e muito confortável, tá? Essa espuma aqui é show de bola. Bom, voltando. Capacete M1 junto com essa... Aqui é o pulo do gato, tá? Antigamente, nós, motofilmadores, utilizávamos massa epóxi aqui na frente. Uma dura epóxi. A gente colocava massa epóxi aqui na frente, fazia todo o esquema de colocar um papel filme. Enfim, é uma coisa muito complicada. E hoje você tem esse suporte aqui, tá? Eu não vou tirar, tá, galera? Eu não vou tirar, eu vou mostrar como é que ele é colocado, porque não precisa. Vocês vão buscar essa marca aqui, tá? No AliExpress. Eu vou colocar também na descrição do vídeo, tá? Eu vou colocar o link para quem quiser, lá no AliExpress. Assim também como eu vou colocar o link para vocês comprarem esse capacete na KM Motoshop, tá? KM Motoshop, www.kmmotoshopbahia.com.br Tá? Entrega para o Brasil inteiro. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo se você quiser saber preço. E outras cores, né? Tem outras cores, tá, gente? O modelo M1 com outros grafismos. E hoje você não precisa mais fazer aquela gambiarra toda, colocar a massa epóxi. Gente, acabou isso, tá? Não precisa. Você já tem esse suporte aqui. É um suporte que, se você colocar da forma adequada, ele não vai sair. Alguns perguntam, pô, Tio Chico, mas eu coloquei, o meu sai. Galera, o meu não sai, ó. O meu é super fixo. Não sai, não tem essa não, tá? Super fixo. Não danificou o capacete. E ele é super fixo porque ele tem borracha aqui atrás. Ele tem uma borracha. E essa é a grande sacada. Você não danifica o capacete. Se você tiver um capacete com essa qualidade, você não quer colocar a massa epóxi, você não quer danificar o capacete. Então você vai usar esse suporte aqui, que é removível, tá? Ele tem uma tira aqui atrás de nylon, tá? Tô mostrando aqui pra vocês. Tá vendo? Ele tem essa tirinha de nylon. E você vai prender. Eu vou pegar aqui uma luz pra iluminar melhor, pra mostrar pra vocês. E aqui vocês veem as duas tiras com uma trava. Essa trava é que você vai fixar a tira, as duas tiras, e deixar ele bem fixo no capacete. Não incomoda a boca, tá? Não encosta na minha boca de forma alguma. Não atrapalha a ventilação frontal. Nada, galera. Super confortável. Não atrapalha em nada. As tirinhas, vocês estão vendo, que ficam embaixo. O vento não me incomoda, nada. A única coisa que eu acabei perdendo foi essa... Ah, eu esqueci o nome disso aqui, tá? Depois eu vou lembrar o nome disso aqui. Essa parte aqui... Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui eu acabei perdendo, ó. Essa... Eu esqueci o nome, pessoal. Enfim. Essa proteçãozinha que vem no capacete, tá? Que fecha aqui. E aí, se vocês souberem o nome disso aqui... É... Eu sei o nome, mas eu não tô lembrando agora. Mas, enfim. Eu acabei perdendo, porque você tem que colocar preso. Tá vendo? Ele vem daqui... Vem daqui de baixo. Tá vendo? Então, ele vem pra cá. Prende. E você vai passar na narigueira. Olha aqui, ó. Tá vendo? No defletor. Você vai passar por dentro. Aqui, ó. Tá vendo? Você passa por dentro. Você abre. E o legal é que... Essa narigueira aqui da... Da Mormay, da M1. Você pode tirar a frente e depois travar, ó. Você trava. Pronto. Travou. Você pode tirar. E depois... Aí passa por dentro. Pra ficar bonitinho, né? Pra você não danificar também. Não perder a função da narigueira. E depois é só você travar, ó. Travou. Pronto. Ficou fixo. Muito legal. Você não vai danificar teu capacete. Não vai arranhar. Porque ele tem borracha aqui atrás. É emborrachado. E fica super fixo. Isso aqui é o que a gente usa hoje, tá? A maioria dos moto filmadores utiliza esse artifício, tá? Pra poder filmar. E você não perder o capacete. Poxa, um capacete dessa qualidade aqui. Você fazer... Colocar massa epóxi, como a gente fazia antigamente. Não precisa. Então, se a gente tem esse dispositivo aqui, que vai preservar teu capacete. E o melhor de tudo, se você comprar um outro M1 com outro grafismo, se você quiser fazer até uma coleção com outros grafismos, você simplesmente tira. Você vem aqui, ó. Você vai tirar essa... Vai levantar esse clipe aqui, ó. Esse clipe duplo. Você vai levantar esse clipe. Deixa eu colocar a luz. Tem um clipe aqui. Você vai levantar. E vai tirar essa tirinha. Pronto. Acabou. Super simples. É assim que fica. Bom. Eu não vou desmontar, tá, gente? Porque esse meu capacete aqui é o que eu uso todo dia. Já, já eu vou sair pra filmar. Eu não vou desmontar todo. Mas vocês vão ter a noção aí de como é que fica. Esse capacete em específico, eu fiquei muito feliz porque ele... Ele não me deu trabalho nenhum pra eu fazer essa fixação na frente. Exatamente porque essa queixeira aqui, a parte da frente, é maior. Olha que legal. Então, essa parte da frente do M1 sendo maior, ele me dá mais área de contato. Muito legal. Essa é a vantagem do M1, tá? Então, você que quer fazer motofilmagem, o M1 tem mais área de contato na frente. Tá vendo? Essa área de contato aqui é maior. Não sobra. Se você pegar um capacete que tem essa área de contato menor, vai ficar sobrando. Vai ter que dobrar isso aqui. Fica ruim. O M1, como ele tem um design diferenciado, essa parte frontal, ela ficou completa. Então, não sobra nada. Ela fica super bem encaixada. Talvez seja por isso que alguns motofilmadores, algumas pessoas que tem canal, dizem... Poxa, mas o meu tá folgado. Provavelmente é o capacete que não tem essa face aqui comprida, né? Própria pra carenar, né? Mais esportiva. Então, o M1 tem essa vantagem. Então, se você quer filmar, usar um capacete seguro pra sua câmera ficar segura com esse dispositivo aqui... Com esse suporte de câmera, pega o M1, porque o M1 não tem erro, tá? Ele fixa legal e ele tem uma área de contato maior, tá vendo? E aí não fica balançando, tá? Portanto, o que vocês veem minhas filmagens, não tem problema nenhum. A câmera nunca caiu, não tive problema com nada. E a tira aqui atrás é super garantida, tá? Não balança, não tem perigo, não tem risco nenhum de sair. Tio Chico, onde é que tá teu microfone? Olha o garoto aqui, ó. Olha o microfone aqui, galera. Tá aqui ele, ó. Tá aqui no cantinho, ó. Tá? Como é que você passou o microfone? Muito fácil. Não tem problema nenhum. Eu simplesmente desmontei aqui. Você tira... Deixa eu mostrar pra vocês. Você tira o forro, tá? Eu não vou tirar todo o forro porque eu não bati na minha mãe. Não vou fazer isso não, galera. Já já vou sair pra filmar e não vou desmontar tudo não. Mas se você tira o forro, o forro é completamente removível, tá? Olha que legal. Ele tem umas presilhas. Vou tentar mostrar aqui a presilha. Olha ali, ó. A presilha tá aqui, ó. Acho que eu não vou conseguir mostrar, galera. Tá aqui a presilha. Ali, deu pra ver. Tem uma presilha ali. Essa presilha você encontra tanto desse lado quanto do outro. Não tem dificuldade nenhuma pra você tirar o forro. É importante que vocês tirem o forro de tempos em tempos pra poder lavar, tá, galera? Pro capacete não ficar com mau cheiro. Então é importante. E a vantagem, exatamente, é você ter essa remoção fácil. E o microfone não tem dificuldade nenhuma de você colocar a afiação, tá? A afiação é mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Vou pegar um microfone aqui fora, tá? É mais ou menos... Vocês não vão ter noção aqui, porque não dá pra esticar tudo. O conector é diferente, tá? O conector é um P2. Mas é só pra vocês terem ideia do tamanho do microfone, tá? Aqui, geralmente é uma haste menorzinha. Aqui, uma haste rígida, né? Que você pode curvar, tá? E aí você tem o fio. E o melhor microfone do Brasil é do meu querido Duda Cell. Vou colocar o link na descrição também. Eu só utilizo microfones Duda Cell, tá? Há anos que eu faço isso. Não tem microfone melhor do que o do Duda, tá? O Duda sabe fazer microfone. E ele é meu autovlogger também. É um cara que experimentou muitas vezes. Então ele sabe usar a cápsula certa. A cápsula que não estoura o áudio. Então é o Duda, tá, gente? Não tem ninguém no Brasil que faz microfone melhor do que o Duda Cell. E eu vou deixar aí a descrição. Faço questão de divulgar, porque é um querido. E o Duda, ele é primoroso no trabalho dele de construir microfones pra gente, que é motovlogger. Tá aqui, fio, tá? E esse fio você vai passar... Geralmente eu coloco o microfone desse lado, o lado direito, tá? Você vai passar a fiação pro capacete. Então você vai... Vou tentar simular aqui, tá? Você vai colocar por dentro. E aí você vai optar se você quer que a saída fique pro lado de cá. Ou se você quiser, você pode tentar dar uma pequena volta e retornar pra saída pra cá. O que que eu optei? Eu quero deixar claro, galera. Não vou desmontar o capacete, tá? Porque daqui a pouquinho eu vou sair pra gravar. Não posso. Eu optei em fazer... E aí eu vou ter que tirar aqui de novo pra mostrar. Porque acabou saindo, ó. Acabou saindo aqui. Vou ter que botar de volta. Então o... O capacete, ele... O microfone, desculpa. Ele acaba... Aí, ó. Aqui a presilha, tá? Presilha. E eu acabo... Ele acabou saindo. Tão simples que é. Acabou saindo todo, ó, gente. Aí, ó. Pronto. Saiu todo. Deixa eu mostrar pra vocês, então. Tá aqui. Eu coloquei aqui. No ladinho, no cantinho. E eu pego isso aqui e faço mais ou menos isso aqui, ó. Coloco pra cá. Por dentro. Deixa eu mostrar aqui. Ele vai ficar meio enrolado aqui, porque o cabo não é muito longo. O Duda, ele não tá fazendo cabos muito longos. Então... Eu coloco pra dentro aqui. Meio que dobrado. Não muito dobrado, tá? E ele vai ter uma saída. Ó. Tá vendo? Aqui. Deixa eu colocar a iluminação pra vocês verem. Tá? O microfone fica na pontinha mesmo. Aqui, ó. O microfone vai ficar na pontinha. Eu não deixo ele muito próximo da boca, pra não estourar o áudio. E eu deixo mais ou menos essa folga aqui, ó. Tá vendo? Essa folga. Depois vocês vão entender porque que eu deixo essa folga. Tá aqui. Então... Vou deixar assim. Vou fazer o clique. Que é a presilha, que tem aqui. Que eu já mostrei anteriormente. Primeiro eu vou colocar a presilha aqui embaixo. Ela vai fazer um clique também. Clique. E aqui, outro clique. Pronto. Tá colocado. Gente, é muito simples. É muito fácil. Simples pra caramba. E imperceptível. Tá aqui o microfone. Aqui ele, ó. Tá aqui ele. Tá aqui no cantinho. Eu não deixo ele muito próximo. E ele não fica... Ele não incomoda. Você não vai nem sentir o microfone, tá? E deixando aqui nesse cantinho, ele vai ter uma captação boa. Vocês viram que... Eu acabei tirando, né? Acabei tendo que tirar. Mostrando. E aí, fica essa parte fora. E agora vamos... Pra gente fechar o vídeo, vou mostrar como é que... Como é que ele vai ficar. Então tá aqui. Ele sai pro lado de cá. Nessa GoPro, que não é a que eu uso constantemente... É a que eu uso constantemente, desculpa. Essa 8. Ele fica pro lado de cá, tá? Então eu vou colocar ele... Fixado. Faz o alinhamento, né? Geralmente eu faço um alinhamento... É... Sem deixar bater na viseira, mas... Ó... Aqui, ó... Vou puxar um pouquinho pra frente... E fazendo alinhamento com a viseira, ó... Sem deixar a viseira bater. Geralmente eu uso essa... Esse parâmetro. Pra que ele fique bem alinhado. E sim, ele fica... Um pouco... É... Pra cima, né? Quando você coloca o capacete... A câmera fica como se estivesse apontando pra cima. Mas quando você vai pilotar... Ele fica assim. Tá? Que é a posição que o capacete vai ficar no seu rosto. Então ele vai ficar... A câmera vai ficar um pouco mais pra baixo... Mas como é uma grande angular... Então ela vai captar... Tanto a parte de cima... Quanto a parte de baixo muito bem. E pra fechar... A gente coloca... O plug. Né? Eu vou ter que dar mais... Vou ter que liberar mais, ó... Então eu vou ter que puxar mais um pouquinho aqui. Eu puxo mais um pouquinho... Porque senão ele vai ficar... Dobrado demais, tá vendo? Vai dobrar demais. Então eu posso puxar até mais, ó... Vou puxar mais... E ó que legal. Como eu deixei dobrado lá dentro... Então eu vou puxando aos pouquinhos. Até plugar aqui, ó... Até conectar. Conectou. Tá? E aí pra ele não ficar muito dobrado... Assim, ó... Ele tá muito dobrado... Eu vou puxar mais um pouquinho, ó... Vou dar mais uma leve puxada. Pronto. Vou lá. Tá pronto o capacete. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Vou tirar o microfone... Externo aqui. Que eu mostrei pra vocês. Tá aí. Esse é o meu capacete. Já pronto pro trabalho. E o capacete M1... Da Mormai... Que eu uso todos os dias... Pra filmar. E já com a câmera acoplada... Super discreto... Vocês veem que... Não tem... Não... O trambolhão fica... Mas por causa dessa situação... A GoPro precisa da... Do adaptador... E essa caixa... Ela acaba acoplando, né... O adaptador e a câmera. Então... Não tem jeito, galera. Não tem jeito mesmo. E a importância de você ter um capacete mais leve... É exatamente essa. Porque pesa, galera. Isso aqui pesa muito. Se você tem um capacete pesado... Vai te complicar. Então... Por isso que eu escolhi o M1. Que ele vai me dar muito mais leveza. Eu não vou ficar sentindo dor no pescoço. É... Vai me dar um conforto... Muito... Tanto conforto térmico... Porque ele ventila muito bem, né... Com essa entrada aqui... Né... Na chuva... Ele trabalha bem... Tá... Ele não embaça tanto... Porque ele é bem ventilado... E... A narigueira também deflete bem... Essa narigueira é exatamente pra defletir... Pra... O ar quente, né... Que sai das narinas... Você vai defletir pra baixo... Então... Galera... Capacete leve... Que tem essa área de contato maior... Exatamente porque ele tem esse design... Não tem capacete nesse valor... Tá... No valor desse capacete... Com esse design aqui, tá... Com essa frente maior... Não tem, tá... Vocês querem saber o preço... Vão lá... Na kmmotoshopbahia.com.br... E aí... Porque preço muda, tá gente... Esse vídeo aqui... Vocês podem estar assistindo... Agora em 2021... Ou em 2022... Ou em qualquer outro ano... Então preço muda... Mas... Pode acessar lá... O kmmotoshopbahia.com.br... Que vocês vão ver o preço... Esse capacete aqui... É um capacete de gama média... É um capacete... De gama média... Mas de muita qualidade... Leve... Confortável... Seguro... Tá... Muito confortável... Com forro... E pra você que quer usar... Pra gravações... É perfeito... Porque ele aceita muito bem... Esse suporte... Sem problema... Ó... Tá aí... Tá aí... Eu tenho certeza que... Sempre o pessoal da Mormay... Eles... Respondem aqui... Se vocês tiverem qualquer dúvida... Quanto ao capacete... Pode deixar as perguntas aqui no comentário... Que a galera da Mormay... Acompanha... É muito legal... O pessoal do marketing da Mormay... Tá sempre ligado nos vídeos aqui do canal... Qualquer dúvida que vocês tenham... Podem fazer aqui na descrição... Nos comentários... Dúvidas sobre o capacete... Pergunta que o pessoal da Mormay... Diretamente a galera da Mormay... Vai responder a vocês... Tá bom? Se vocês quiserem comprar esse capacete... Acessa lá... O site da kmotoshopbaia.com.br... Eu vou deixar na descrição... O link desse suporte... E o site do microfone... Que é o DudaCell... Tá bom? Fácil... Simples... Instalação... Absurdamente simples... Diferente de anos atrás... Que a gente tinha maior dificuldade... Essa é a grande vantagem... De você ter um capacete leve... Um capacete adequado... Um capacete que tenha aí... Conforto térmico... Conforto de segurança... Conforto e segurança... E você vai poder aí... Fazer seu motovlog... Sem maiores problemas... Sem dor de cabeça... E de forma bem simples... Tá? Com segurança e estilo... Porque é um capacete... Bem esportivo... Bem legal... Tá bom? E lembrando... Micrométrico... Fivela micrométrica... Prático pra caramba... Tá certo? Qualquer dúvida... E se vocês quiserem fazer qualquer comentário... Deixa aí... Nos comentários... Valeu... Beijão! E aí... E aí... Tchau!